A Prefeitura Municipal de Marcação preparou uma grande festa para comemorar o aniversário de 29 anos da cidade de Marcação. Com público recorde, na última sexta-feira, 26 de maio, muita gente bonita compareceram num evento. A prefeita Lili esteve ao lado do senador Efraim e da secretária de administração do município, a sua prima Elis, popularmente conhecida por Ninha, indicada por Lili para disputar as eleições do próximo ano, 2024, no município. Vamos ouvir agora a fala deles durante o evento. Solta! Então, a minha gratidão a Deus, ao povo de Marcação e viva a Marcação, viva os 29 anos de Marcação e que nós possamos continuar seguindo nesse ritmo de desenvolvimento aí futuramente com a permissão de Deus e do povo, dando continuidade a esse trabalho com a nossa secretária de administração e futura prefeita Elis, conhecida popularmente como Ninha. Então a gente segue aí com o apoio do nosso senador, seguiremos aí firmes e fortes. Uma alegria! É uma festa linda, 29 anos de uma cidade que hoje tem uma nova cara, que a gente vê de perto o progresso, o crescimento. Eu, como secretária de administração do município, tenho orgulho de fazer parte de uma gestão tão proativa e diante de uma gestora atuante, competente, compromissada e, como ela mesma falou, 29 anos de muito crescimento e muito progresso. Também agradecemos aqui a parceria do nosso senador Efraim, que tem estado em todos os momentos, né, juntamente aqui conosco. E é isso, Marcação celebra com muito louvor esse crescimento. Eu sou nascida e criada aqui, vi como Marcação era, tenho o prazer de ver hoje o desenvolvimento do nosso município e é gratificante. Me sinto muito honrada de fazer parte de uma gestão tão operosa e competente, ao lado da nossa prefeita Nili, com a parceria do nosso senador Efraim.